Música Nós estamos com uma expectativa imensa, né? E acho que a BCC acertou com a apropriação grande. Era o que a gente esperava, um incentivo para sair de tão longe. Música Realmente é uma vitrine que eu não consigo enxergar outra modalidade que dê condições da raça aparecer como a rédea. Então vai ser uma prova sensacional. Música Rumo ao rédea de ouro. O público vai lotar. Estamos batalhando e vamos para lá. Fazer parte desse grande evento. Música Pois é, e o rédeas de ouro esse ano acontece na Fazenda Barrinha, em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, na Terra do Café. Onde acontece a final do Campeonato Nacional e Potro do Futuro da NCR.